É verdade que o cérebro só usa glicose para fazer o seu trabalho? Para funcionar? Ou seja, as células do nosso cérebro, os neurônios, elas só funcionam com glicose? Será isso verdade? Antigamente pensava que o cérebro só usava glicose. Por isso, uma boa parte, uma grande parte da dieta deveria ser de carboidrato para você dar glicose para o seu cérebro. O cérebro consome uma porção muito grande das calorias que você ingere no seu dia a dia. É de 20% a 25%, ou seja, um quinto ou um quarto do que você come deveria ser glicose. Daí você pega, por exemplo, uma dieta de 2 mil calorias, isso aqui só para a gente entender, você dividir isso aí por 5 daria 400 calorias, dividir isso por carboidrato daria 100 gramas de carboidrato, ou 120 gramas de carboidrato. Então vamos lá, se você realmente precisasse disso, aquelas pessoas que não têm carboidrato na sua alimentação eram para ter morrido, e isso não aconteceu. E quem fabricou o corpo humano provavelmente deveria saber que ao longo da história haveria escassez de alimentos e muitos não conseguiriam comer carboidrato para alimentar o cérebro. Principalmente nos países, aqueles países lá do norte onde tem muito gelo, que você não consegue plantar batata para você colher carboidrato. É claro que existe isso daí. Então o corpo, o que ele faz? O corpo tem um processo que se chama gliconeogênese. É a geração, é a gênese, geração de uma nova glicose a partir de um outro macronutriente. Gliconeogênese, no caso, glico, de glicose, neo de novo, e a gênese é fazer, gênese. Ah, estou escrevendo muito mal. Então gliconeogênese, faltou lá o S e o E, mas é glicose, novo, gene. É a gene de uma nova glicose a partir de outro macro, de outro macronutriente. Então o seu corpo, ele pode fazer glicose de aminoácidos, que é proveniente das proteínas, né? O aminoácido é proveniente da proteína, e ele pode fazer glicose também da gordura. Sim, ele pode fazer glicose da gordura, dos triacilgliceróis, que são os triglicerídeos. Essas duas moléculas aqui, elas podem gerar glicose, né? Lembra que lá no triglicerídeo, você tem uma molécula de glicerol, que é fácil de fazer glicose com ela. Até mesmo o ácido graxo, até mesmo aqui o aminoácido, né? Na famosa transaminação e desaminação do aminoácido. Então o seu corpo gera glicose a partir de uma fonte que não seja carboidrato. Por isso, não existe carboidrato essencial. Existe aminoácido essencial, aminoácidos essenciais, que são oito, tá? Desses essenciais, por exemplo, o seu corpo pode fabricar os não essenciais, a partir da desaminação e da transaminação, que é a transferência de amina entre aminoácidos. O mesmo acontece com a molécula de triglicerídeo. Então, pra responder aqui, se o seu corpo fabrica glicose a partir de outro macronutriente, significa que se você estiver em defasagem, se você não estiver comendo carboidrato, o seu corpo vai fabricar a glicose que ele precisa pra o cérebro. Agora, olha só, os cientistas descobriram que o cérebro também usa uma outra substância, que se chama cetona. Corpos cetônicos. E o que é mais usado pelo cérebro é uma cetona chamada beta-hidroxibutirato. Se você for acompanhar na química o metabolismo da gordura, tá? Do triglicerídeos, o seu corpo quebra o triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres, quando vão ser metabolizados, no caminho de toda a sua metabolização, esses ácidos graxos produzem corpos cetônicos, e na maior parte beta-hidroxibutirato, que o cérebro usa como energia. Então o cérebro não usa só a glicose, ele usa também os corpos cetônicos. Vamos lá, se o cérebro usa os corpos cetônicos, então provavelmente o seu corpo vai ter que, na gliconeogênese, ele vai ter que produzir uma quantidade X de glicose para usar também junto aí com o beta-hidroxibutirato para as células do seu cérebro não morrerem de fome, ou seja, não perder o poder de gerar as suas energias. Por isso que em uma dieta onde não tem nada de carboidrato, a pessoa não tem problema cerebral. Na verdade, os pesquisadores já descobriram que o beta-hidroxibutirato é uma energia melhor do que a glicose. Você fica com o poder cerebral até melhor do que quando você usa só a glicose. Isso acontece, por exemplo, em quem tem Alzheimer. Alzheimer é tido por alguns especialistas, estudiosos, cientistas, com o diabetes do tipo 3. Os neurônios têm dificuldade de lidar com a glicose. E aí, causa, é um dos motivos porque as pessoas têm Alzheimer. É claro que não é só por causa da glicose. E alguns estudos têm demonstrado que quando você coloca na alimentação dessas pessoas com Alzheimer o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, essas pessoas melhoram o seu quadro na doença de Alzheimer. Porque o cérebro começa a usar esse beta-hidroxibutirato e a usar menos glicose. O cérebro, as células cerebrais, os neurônios, estão rejeitando a glicose, assim como as células do nosso corpo rejeitam a glicose. No diabetes do tipo 2, há essa dificuldade. Então, respondendo, o cérebro trabalha só com glicose? Não. Ele também trabalha com uma molécula alternativa chamada cetona. Beta-hidroxibutirato é a mais usada pelo cérebro. O cérebro não morre se você, você não morre se você não usar nenhum carboidrato. Não morre se você não usar. Porque o seu corpo produz glicose, que ele precisa, e além disso, as gorduras fornecem os corpos cetônicos que o cérebro também gosta demais. Pois é, gente. É isso aí. Estudando, estudando, estudando. Isso aí é coisa nova, é coisa mais recente, mas que já vem sendo usada há muitos anos. Só que a medicina, como entende de nutrição, né? Então, eles não dão muita ideia para esse tipo de coisa. Mas você pode aprender a melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, reverter muitos problemas de doenças crônicas. Você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Dentro desse curso, você vai aprender terapias alternativas complementares. O que é isso? Terapia complementar alternativa. Você vai usar métodos naturais para ajudar o processo de reverter doenças. Você pode fazer isso até mesmo em paralelo com o tratamento da medicina normal, da medicina tradicional. Não tem problema nenhum. São métodos naturais. Você não vai invadir o espaço alheio, né? Dos medicamentos lá da medicina, mas você vai complementar, você vai ajudar a melhorar as condições fisiológicas, condições de saúde do seu cliente e paciente. Por que eu estou falando cliente e paciente? Porque a naturopatia é uma profissão. Você vai estar fazendo, então, um curso profissionalizante na área das terapias naturais. O curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender várias terapias complementares, alternativas. Muitas delas, tá? No final desse curso, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online. Você não precisa nem sair de casa. Você vai usar a tecnologia. Seu tablet, seu smartphone, seu computador. Assistir as aulas e fazer os exercícios e fazer os seus trabalhos extracurriculares. E outra coisa importante, as aulas são ao vivo. É como se eu estivesse transmitindo esse vídeo agora em uma live. Você pode colocar a sua pergunta e a gente vai respondendo aqui. É isso daí. Você vai ter interação em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. Olha só que legal. E os professores são professores capacitados. A maioria deles são professores universitários na área em que atuam. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem de WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. Comece o quanto antes o seu curso para você se tornar um profissional da área da saúde natural. Obrigado. 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 Obrigado.